Fala galera, aqui é Everton Silva com mais um vídeo, então roda a vinheta! E bom galera, nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a como fazer uma Beyblade caseira que é Claude Eu procurei muito esse vídeo no Youtube, procurei, 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 mas eu não consegui achar Então depois de tantas tentativas de tentar fazer essa Beyblade, eu finalmente consegui E vocês vão precisar apenas de essa rosquinha aqui, que deve ser de torneira, tem que ser exatamente desse tamanho Vão precisar também de uma bacia de bicicleta, da pequena, bacia de bicicleta pequena Mas se você só tiver da grande, você vai precisar de uma rosca dessa aqui da grande também E uma ponta aqui ó, qualquer uma que você quiser O que você acha é melhor Pronto Vamos lá pra montagem Aqui é como se fosse uma Beyblade Bust, não é uma Beyblade Ciclod, então Aqui ó, aqui o layer, você vai pegar o layer e encaixar junto com o disc, você coloca Aqui ó, e dá uma giradinha só, tá vendo E depois, você vai pegar o driver, o driver de sua escolha aí E vai encaixar aqui, deixa encaixar aqui Pronto, encaixei, está montada a sua Beyblade, que é Claude Bom, se você não gostar do tamanho que ficar aqui ó, vocês podem vir e encerrar aqui ó Pra ficar igualzinho Vou testar ela aqui pra vocês verem Aí galera, essa é a Beyblade Ciclod Vou testar a primeira ela só assim pra vocês verem E depois, eu vou fazer uma batalha Dá pra ver aí que ela gira muito bem Pronto, agora deixa eu fazer a batalha Pra essa batalha, eu vou contar com a participação da Z Aquiles Que teve no último vídeo aí Peso de Aquiles E agora eu vou ver o que é claro Olha galera Eclodiu a Beyblade Vocês viram, funciona Vou deixar o replay aí pra vocês verem Olha galera E bom galera, esse foi o vídeo Essa foi a Super Beyblade que é Claude Do nome dela de Eclipse Bom galera, se você gostou Deixe seu like Compartilha Se inscreve no canal Um abraço E até o próximo vídeo Falou E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.